Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem pessoal? E se eu disser para vocês que tem como você montar aquele PC Gamer tão sonhado sem gastar absolutamente nada galera? Bom, só com frete, mas mesmo assim né, o que é o valor do frete perto do que você vai economizar com o valor do PC né galera? Se você quiser saber como isso é possível, já deixa seu like aí, se inscreve no canal e também ative todas as notificações, beleza? Então sem enrolação, venha com o chefão! Galera, não se preocupe tá, não é sorteio, não é rifa e também não é clickbait. Sim galera, isso é possível, mas de uma forma diferente, com certeza vocês já viram aquela lojinha da Twitch, não é mesmo? Então, é tipo ela só que melhor e não é na Twitch, provavelmente se você nos acompanha já sabe do que eu estou falando. Isso mesmo galera, estou falando do FlarePoints. Mas chefão, o que é isso? O que é FlarePoints? Bom galera, basicamente FlarePoints é a moeda virtual do nosso servidor do Discord, e é com ela que o sistema de economia da comunidade funciona. E para que serve o FlarePoints, chefão? Galera, com FlarePoints você pode fazer inúmeras coisas, desde apostar alguns FlarePoints com aquele seu amigo gente boa, até mesmo comprar produtos de verdade, que é esse o foco principal desse vídeo. Isso porque galera, nós temos uma lojinha dentro do nosso servidor, onde você pode estar trocando seus FlarePoints em créditos e case de jogos, cargos, action figures, cupons de desconto, gift cards, softwares, periféricos e acessórios, aquele hardware maroto para montar um setup gamer, e até mesmo assinaturas como Netflix, Prime Video e Spotify. Fora os exclusivos que eu nem citei aqui, é muita coisa galera. Mas não para só por aí não, você também pode estar realizando transações e investimentos com a moeda, isso não é demais galera. Tá chefão, eu entendi, mas como eu consigo isso? Fiquem tranquilos, porque além de eu te dizer como você consegue fazer isso, ou seja, ganhar os FlarePoints, eu também irei mostrar algumas coisas bem daoras, que dá para fazer com a moeda. Beleza? Bom, primeiramente você tem que estar no nosso servidor, né galera? Caso você ainda não esteja, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Bom galera, agora eu vou mostrar para vocês como você faz para se registrar em nosso servidor, para você ter todos os benefícios, inclusive aqueles que dão uma rendinha. E para isso galera, eu vou chamar o nosso convidado, DLZ, que é o cara que está lá no Discord sempre, né, dando suporte para vocês. Ele vai estar apresentando para vocês todas as funcionalidades aqui do Discord e os benefícios que vocês podem ter. Beleza galera? Salve galera, SMR de como ganhar FlarePoints. Tô zoando, tô zoando, sou o DLZ, quem não me conhece é o editor do canal. E também faço parte aqui da EDMS, que é o pessoal que administra aqui o Discord, junto com os suportes. E eu vou falar um pouquinho aqui do Discord e me ensinar a vocês como ganhar FlarePoints, beleza? Mas antes de tudo você tem que estar registrado. Para isso é simples, você basta vir aqui no canal de registro, vai dar uma olhadinha aqui, e tem um vídeo aqui ensinando, tá aqui ensinando certinho esse vídeo aqui, o que o Chapão fez. Dá uma lidinha rapidinho, as regras estão aqui, ó. Recomendo que dê uma olhada também. E só clicar aqui, concluir registro. Após isso, você pronto, estaria registrado, pode ter todos os benefícios do servidor, beleza? E você clicando no botão concluir registro vai liberar esses canais aqui, beleza? Aqui é o bate-papo, como vocês podem ver, ó o pessoal aqui, ó. Interagindo, tal. Tem canalzinho de comandos. Aqui tá os outros canais aqui, comandos, memes aqui, ó. O pessoal postando um monte de meme. Aqui é um review, o pessoal postou review também. Olha os PCzão monstros, os inscritos, ó. Você é louco. Olha o pézão sujo desse cara aqui. Chega, galera. Tá aqui tá os canais aqui, se vocês quiserem dar uma entrada aí pra dar uma olhada. E não vou me aprofundar nos canais, vou falar do FlarePoints, que o objetivo é o FlarePoints, beleza? Então, aqui no canal de introdução tá aqui o que é FlarePoints, pra que serve e tal. O que o chefão já disse aí atrás, aí no vídeo. Então tá aqui, ó. Veja todas as formas de ganhar FlarePoints, beleza? O primeiro de todos aqui é o registro. O registro você ganha 100 FlarePoints. Você só ganha uma vez ao entrar no servidor, beleza? Porque... Aqui já... Aqui, você já recebeu esse prêmio. Porque então, se você tá vendo essa página aqui, logicamente você já tá registrado. Então, você já recebeu 100 FlarePoints, beleza? Tem um impulsionamento. O que é impulsionamento, galera? Impulsionamento é pra quem tem Nitro e quer impulsionar o servidor ali. Você impulsionando o servidor, você ganha 5 mil FlarePoints. Normalmente, o pessoal dá 2, porque é o que o Nitro disponibiliza. Então, seria 10 mil FlarePoints, caso você der 2, beleza? Aqui em login diário, se você... Deixa eu clicar aqui, ó. Vai aqui, vai ter o login diário e o slot machine. Login diário, você vai... Todo dia, você pode vir aqui e clicar aqui no botãozinho. Você clicando aqui, você ganha um... Você faz o seu check-in, entendeu? Aí, você acumulando o que tá aqui, ó, na meta, ó. 5 check-in, 10 check-in, 15 check-in, você vai ganhando esses FlarePoints. Tá tudo aqui no canal de introdução, galera. Só vem aqui e dá uma olhada, que já tá tudo certinho. O slot machine, ó, aquele lá também, aqui em check-in, você clica aqui. Aí, ele vai dar... Aqui, ó. O cara perdeu. A Atom X aqui perdeu. O resultado foi esses 3. Se for todos iguais aqui, você ganha. Então, se você ganhar... Se os 3 forem iguais ali, você ganha mais 5 mil. O daily, você vem aqui, por exemplo, vem aqui comandos. Vou dar F daily. Ó, ganhei 5 FlarePoints no meu bônus diário. Volte amanhã pra pegar novamente. Então, além do check-in, você pode vir aqui, dar um daily aqui, que você ganha um bônus, entendeu? Tem os invites também. Ou seja, se você convidar mais amigos... Quanto mais amigos você convidar, mais FlarePoints você ganha, ó. Se você convidar um amigo, você ganha 100. 5 amigos, 500. 10 amigos, 1000. E assim em diante, galera. O legal aqui é que tá até indicando um canal aqui que você tem que... Você tem que dar o comando, ó. Aqui em comandos, aqui em bump, ó. O que é o bump, galera? O bump é uma maneira de você divulgar o servidor. Se você vir aqui no canal bump e der o comando de bump... Ó, falta 3 minutos. Eu vou esperar aqui pra dar um bump com vocês, galera. Isso aqui é disputado, hein? O pessoal fica aqui disputando o bump. Então, você dá o comando aqui pra divulgar o servidor. Entra o canal e dá esses 40 FlarePoints pra você aqui. Isso aqui pode ser feito a cada 2 horas. Beleza? Deixa eu falar mais um aqui e depois eu volto lá da bump. E uma coisa da hora também, galera. É a mineração. Mineração é o quê? Você... É... Vou ter que gastar pra comprar placa de vídeo e tal? Deixar de noite? Não. Aqui, ó. Inclusive, tá até o pessoal aqui, ó. Tem uma galera aqui, ó. Fazendo mineração. O que que é? Eles só entram no canal e ficam. Só. Entendeu? Eles ficam ali, entram aqui no canal, ficam ali ganhando os FlarePoints dele. Aí tem aqui os horários, ó. Mineração, ela não é o dia inteiro. Ela abre 2 períodos ao dia. É das 11h às 1h e das 7h às 9h da noite. Beleza? E total pra cada período é 300 FlarePoints. Ou seja, 2 períodos você ganha 600 FlarePoints. Se você ficar período da manhã e período da noite. Tem a roleta aqui. Você vai pegar... Vamos ver. Vamos ver aqui no cassino. Tem um cassino. Cidade da F. Roleta. Um número de... Se não me engano é de 1 a 60. Eu vou colocar aqui 54. Ó, eu gastei 100 FlarePoints pra cada aposta. Tá girando. Putz. Caiu no número 30. Não foi dessa vez. Então, não foi dessa vez. Galera, se eu ganhasse, eu ia ganhar mil FlarePoints. Eu gastei 100 e ia ganhar mil. Dez vezes mais do que eu apostei. Do que eu roletei, beleza? Aqui, ó. Número de 1 a 60. Tá, galera. Então, tem a aposta aqui. Ver mais. Você vai mais ter um comando aqui. F-Help. Você vê todos os comandos do bot. Você pode usar aqui no canal Comandos. Vamos ver, então, a Bolsa de Valores. Que é da hora pra caramba. Vamos ver. Você vem aqui no canal Bolsa de Valores, ó. Tem tudo aqui. Praticamente tudo que ganha aqui da FlarePoints tá nesse FlareCommunity aqui. Beleza? Ó, o check-in, cassino, bump. Aqui, o ServerLogs é tudo que... Por exemplo, o pessoal aqui, ó. Ganhou 147 FlarePoints. Precisa ter ficado 50 minutos. 59 minutos em cal. Então, tudo aqui vai ser notificado se você ganhou ou não. Ó, o resultado. Ó, você fez mais um login. Agora, você fez 14. Então, tudo aqui vai até no ServerLogs. Você vem aqui e você pode ver os logs do servidor. Ó, eu não dei o bump aqui. O cara veio e deu o bump, ó. Faltava 3 minutos. O gado veio e deu. Safado. Aí, aqui no Bolsa de Valores, ó. Vamos ver aqui. F-Stocks. Esse aqui é o comando que vai mostrar o gráfico. Ó, o gráfico não. Ó, os valores. XPG, AMD, NVIDIA. Ó, que da hora. Só marca de hardware, galera. Da hora pra caramba. Intel, Netflix, ó. IBM, Google. Ó o Google como é que tá, cara. Deixa eu ver quanto saldo eu tenho. É, se dá o F-Saldo, galera, ó. 20... Deixa eu ver. 500... 600 mil. 26 milhões. Galera, é muito dinheiro. Depois eu vou mostrar a lojinha. A lojinha. Mas antes eu vou mostrar como que compra aqui, ó. F-Comprar. Tá tudo aqui em cima, ó. Utiliza o comando F-Comprar e F-Vender. Exemplo. Aqui tá um exemplo. Vamos pegar F-Comprar. Antes eu quero ver quantas ações que eu tenho. Vamos aqui. Ações. Pacões. Ó, não possui nenhuma... Nenhuma ação. Então vamos comprar. Vamos comprar aqui da Google. Pra comprar é só pegar esse código aqui, ó. Tá vendo todas as... As... As empresas aqui, essas... Tem um código na frente. F-Comprar Google. Ah, esqueci. Tem que informar o valor aí. E aí, sem não. Delezei, sem não. Google 5. Ó, eu comprei as 5 ações da Google. Se eu der F-Ações aqui... F-Points não. F-Ações. 5 ações da Google compradas por 28.387. Então agora é só esperar subir e vender. Só que se descer também você perdeu. Mas eu vou vender aqui porque eu não quero perder meu dinheirinho, não. Tem que saber postar nisso aqui. Comprar. Tem que ter uns gráficos aqui, se você quiser dar uma olhada, ó. Então agora vamos mostrar aqui, pessoal. Me deram aqui. Vamos mostrar o... Ó, o leilão aqui. Em breve, em breve, galera. Mas isso aqui é da hora também. Mercadão. Se você só quiser postar aí os produtos, ó. Alguém vendendo monitor, ó. Se você quiser vender esse produto ou comprar alguma coisa. Alguém vendendo os 5 e tal. Você vem aqui e pode usar aqui. Beleza? Tem aqui o Shopping. O Shopping, galera. Aqui. É aqui que a mágica acontece. Vou subir lá em cima. Calma, eu vou mostrar ainda não. Vou subir lá em cima aqui, ó. HD. Olha que da hora. Comprar. 960 mil flarepoints. Eu tenho 26 milhões. Dá pra eu comprar um monte aqui. Só que tem 10 unidades, galera. Tem que ser rápido, ó. Aqui é HD de 2TB, de 1TB. SSD. Vamos ver a memória. Já dá pra comprar seu PC inteiro aqui. Ó, teclado, se quiser. Kit. 1DC. Tem fone, tem mousepad, tem fone, mais fone. Tem fone. Tem um monte de coisa, galera. Aqui, ó. Pra quem é fã de anime, aí, ó. Tem uns anime da hora aqui, ó. Mais 18. Tô brincando. Tem uns cupons aqui na loja da NFL, se você quiser. Tem chave de ativação do Windows 10, galera. Tem até o Windows 10 aqui, o Office. Quem quiser comprar um membro aqui no canal. O Netflix. O Prime. O Prime Video. O Disney Plus. Tem até o Google Play aqui. O Google Play, não. O Globo. O Globo Play. Spotify e o Nitro, galera. Tudo aqui, ó. Tá tudo preço certinho. Comprar. Tem que ver se tá em estoque. Algumas... Acho que a maioria tá em estoque. Tá tudo em estoque. Tá tudo em estoque. 8, 20. Tudo certinho. Aqui tem os canais de entretenimento e tal. Pode entrar no servidor que é da hora, ó. Aqui tem uns jogos grátis, se vocês quiserem. Tá tudo aqui. O bot aqui. Toda vez que tem uns jogos grátis, aí, o bot tá notificando. E vai ser essa aqui a novidade também. Vai ter... Vai ser postado aqui promoções e tal. O nosso bot já já tá em desenvolvimento e isso. Já vai liberar logo promoção, se vocês quiserem conversar. O que é o sistema de cashback, galera? Tá aqui. Se vocês quiserem dar uma lida e pausa o vídeo ou entra aqui no servidor. Que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Você vem aqui e pega um produto qualquer aqui do AliExpress. Tô, tô interessado. Vamos fingir que eu tô interessado nesse SSD aqui. Vamos ver aqui. Vamos vir em comandos. Aqui, ó. Já tem até fake points aqui, ó. O que é? F gerar link. Você coloca o link. Dá enter. Aí o bot automaticamente já vai gerar um novo link pra você, ó. Aqui, ó. Cumpre agora. Esse aqui, esse novo link aqui. Você vai clicar nele e vai comprar o produto. E ainda vai receber 5 mil flare points de cashback. Esse valor pode variar de produto pra produto. Mas, basicamente, você... Em vez de você vir aqui no AliExpress e comprar. Só por você comprar e não ganhar nada de volta. Você pode vir aqui e colocar aqui e comprar que você vai ganhar. Entendeu? Você vai tá comprando do mesmo jeito, mas você ainda vai ganhar flare points. E, claro, ajudando a gente. O pessoal aqui do servidor, da nflare. Então, eu recomendo vocês usarem os comandos aqui, que é da hora. Ganhar flare points pra ganhar... Pra comprar mais peças pro seu PC aqui. Cadê? Tá aqui embaixo, no... No shopping. Tá aqui embaixo, ó. Flare Store Shopping. Tá tudo aqui. Recomendo aqui. Vem que dá uma olhada no servidor. O link vai tá aqui na descrição, beleza? Agora, vou passar a palavra de volta pro chefão. E valeu! Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa o likezão. E se inscreve no canal. E não esquece de ativar o sininho de todas as notificações, tá? Para que você fique por dentro de tudo que acontece. Nessa comunidade que, a cada dia que passa, cresce mais. Então, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho